Oi gente, eu sou a Mário do canal Eu Pesco Muito e estou aqui para mais um Dica do Minuto. Bota a vinheta! Gente, a dica de hoje vai ser a bisnaguinha. Então, para iscar a bisnaguinha, eu costumo usar um anzol, não precisa ser muito grande, é um tamanho médio, esse daqui é o ideal para samba, que a gente compra na agropesca. A bisnaguinha serve para substituir o pãozinho francês ou pãozinho amanhecido, que é o comum da gente levar. Eu não gosto de iscar ela assim no formato normal, então eu uso ela amassadinha, tá? Então eu amassou ela, passo o anzol por dentro dela, Deixo bem presinho e jogo junto com o torpedo. No torpedo, eu coloco uma pontinha para poder carregar a minha ímã, para ela não soltar durante o arremesso. Eu coloco uma linha bem comprida, tá? Aí durante o arremesso ela solta e fica bem longe para o peixe não perceber a presença do torpeio, tá? E essa foi a minha dica de hoje, gente, a dica da bisnaguinha. Se inscrevam no nosso canal, deixem seu comentário, deixem seu joinha. Um beijinho e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho